Falar em Prefeitura de Botucatu, vamos com a prestação de contas, Iusinho, tem participação aqui com a gente? Primeiro quem vai falar aqui no Estação Notícia é o Buzuca, Secretário de Educação. Amigos da Estação Notícias, aqui é o professor Gustavo, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a semana da Secretaria Municipal de Educação. Além das atividades cotidianas dos nossos alunos nas unidades escolares, tivemos uma reunião da equipe gestora, para o elemento do nosso seplejamento. A reunião é importante porque traça todas as estratégias, as metas, os objetivos relacionados às ações para o segundo semestre. Continuamos com a formação de servidores e colaboradores referentes à Lei Lucas, qual determina a obrigatoriedade da capacitação de noções básicas e primeiros socorros dos funcionários das escolas. Também trabalhamos a organização para a segunda jornada da educação infantil, que ocorrerá no mês de agosto, trocando trocas de experiências, os trabalhos que foram encaminhados para a apresentação nessa jornada. Então, extremamente importante essas trocas entre os gestores, buscando cada vez mais o fortalecimento da nossa primeira infância. Tivemos aí também as nossas paradas pedagógicas, formação esta dos nossos atendentes de creche, aprimorando, dando suporte, subsídios para a qualificação desses profissionais de extrema importância dentro da nossa rede municipal de ensino. Atividade essa também de extrema importância para o fortalecimento da nossa primeira infância. Tivemos também uma reunião com o estudo técnico, para alteração do regulamento dos nossos jogos escolares, jogos infantis, Plínio Paganini. Jogos esses de extrema importância, porque ela traz a prática esportiva de forma competitiva para os alunos dos anos iniciais. E muitos atletas acabam criando o gosto para a prática esportiva e saindo ali um futuro atleta para o município de Botucatu. Essa reunião foi uma reunião estratégica para a mudança das regras, melhoria e qualidade desses jogos que fazem parte do nosso calendário escolar. Além disso, a gente não podia faltar de passar a agenda para o nosso final de semana, as festas juninas, os nossos ACLs. Então nós teremos atividades na educação infantil na CEI Silva de Souza, na CEI Romualdo Balestrinho, na CEI Juciara Delgado, na CEI Caimã, CEI Três Irmãs, Unidade 1 e 2, CEI Jardim Itamaraty, CEI Ney Fernandes, CEI Maria Lido Santos, CEI Maria Aparecida Passarelo, CEI Márcio Antônio Nunes, CEI Rafaela Benato e CEI Itaborgato, lá na região do Rio Bonito. Teremos também atividades nos anos iniciais e finais, na IMF Doutor João Maria, na IMF Professora Aldo Amosco Viliato, na IMF Professor Luiz Casana Pacheco, na IMF Paulo Guimarães, na IMF Nair Amaral, na IMF Leonor Bicudo, Vicente Soto, na IMF Mozarto Moraes e na nossa Escola de Jovens e Adultos, Antônio Itamagnani, aí na região central. Então toda a população está convidada, fica aqui a minha gratidão, meu abraço a todas as equipes que trabalharam muito para ofertar festas de qualidade, festas para a comunidade, festas totalmente familiares e isso é gratificante estar à frente e vendo tudo isso ocorrer, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos.